Olá meu aluno, olá meu curseiro, sou o professor Marcos Antônio, trago para vocês hoje uma dica de RLM. Falo sempre do meu Facebook, do meu e-mail, porque aqui vai ser o nosso contato e aqui você vai ter acesso a nossa fanpage do Matemática para Passar, aonde inicialmente está o nosso nosso canal, estamos postando vídeos com várias dicas de vários concursos espalhados pelo Brasil. E a dica que eu trago hoje, pessoal, vamos lá, é uma questãozinha de equivalência lógica da banca FGV, de uma provinha bem atual, de 2014. Mas antes de entrar na questão, pessoal, eu vou falar rapidamente do meu livro, o livro de raciocínio lógico, feito em parceria com o meu grande amigo, o professor Renato Oliveira, onde aqui, pessoal, está todos os bisus e todas as dicas que a gente passa aí nas videoaulas, beleza? É só você entrar ou na internet ou nas principais livrarias aí do Brasil que você vai achar o nosso livro, tá? O livrinho é de raciocínio lógico e matemático para a CESP-NB, porque o CESP, ele é a base dos outros concursos. E a editora, é a editora Campos. Beleza, pessoal? Falei do livro, agora vamos ao que interessa? Vamos lá, pessoal. Olha aí a questãozinha de equivalência. Considere a sentença. Se Geraldo foi à academia, então Jovelina foi ao cinema. Aí você marca isso aqui, pessoal. É o sinalizador que a questão é de equivalência. É correto concluir, podemos afirmar. Pessoal, questão de equivalência, ela trabalha com a ideia de reescritura. Então, antes de quebrar essa questão, eu vou montar um esqueminha que você vai conseguir matar todos os exercícios que envolvem equivalência. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Anota aí na sua casa. A ideia vai ser sempre essa daqui. Eu vou explicar e você vai entender. Então, vou anotar aqui um exemplozinho. E com esse exemplo, a gente amarra tudo. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui o exemplozinho que eu coloquei aqui no slide. Primeira coisa, a equivalência, pessoal, ela está associada a quê? A reescritura de frase. Então, ele vai te dar uma frase e você tem que entender o seguinte. Que você pode reescrever essa frase de duas maneiras. que eu vou chamar de equivalência 1 e equivalência 2. Sem perder tempo, qual seria, vamos dizer assim, a minha primeira reescritura, que eu chamei de equivalência 1. Eu estou passando dessa para essa. Pessoal, se liga, não basta só negar. Para ser equivalente, você tem que negar e inverter. Então, repete aí na sua casa, pessoal. Não basta só negar. Para ser equivalente, você tem que negar e inverter. Então, vamos lá. Olha a frasezinha que eu uso em sala de aula. Em homenagem ao meu grande amigo Renato. Se Renato é carioca, então Renato é brasileiro. Sem trocar ideia. Nega e inverte. Como é que ficaria a reescritura? Se Renato não é brasileiro, então Renato não é carioca. Se Renato não é brasileiro, então Renato não é carioca. Nega e inverte. Nega e inverte. Aí, vamos supor que você fez isso na prova. Só que você não encontrou isso aqui nas opções. Vai ficar nervoso? Vai. Só que agora, pessoal, você vai se ligar na dica. Se não for a primeira, só pode ser o quê? A segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? Nega a primeira ou repete a segunda. Vamos lá. Nega a primeira ou repete a segunda. Como ficaria isso escrito? Vamos lá, pessoal. Equivalência 2. Se não for a primeira, só pode ser a segunda. Mas, para escrever a segunda, pessoal, o C, então, ele sai da frase. Cuidado. Nega a primeira, ou seja, Renato não é carioca ou Renato é brasileiro. Com certeza, se não for a primeira, vai ser o quê, pessoal? A segunda. Anota o bizu, que agora você vai rir da questão. Tá legal? Já quebramos a questãozinha da FGV. Beleza? Vamos lá. Passamos aí, então, para a questãozinha. Olha como ficou fácil, pessoal. Muito fácil a questão. Então, vamos lá. Depois dessa dica, né? Mastigadinho. Então, olha aí, pessoal. Passamos para a questãozinha da FGV. Considera a sentença. Se Geraldo foi à academia, então, Jovellina foi ao cinema. É correto concluir. Já sei que a questão é de equivalência. Beleza? Equivalência 1. O que diz a regra? Nega e inverte. Então, vamos lá. Negando e invertendo a frase, pessoal. Se Jovellina não foi ao cinema, então, Geraldo não foi à academia. Se Jovellina não foi ao cinema, então, Geraldo não foi à academia. Tem isso nas opções? Não. Não tem, pessoal. Cuidado. Na letra A, ele só negou. E eu estou falando isso toda hora. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e o quê? Inverter. Então, pessoal, ele não usou a primeira equivalência. Por quê? Na letra A, ele só negou. E na letra D, ele só inverteu. E para ser equivalente, tem que ser o conjunto. Eu tenho que negar e inverter. Então, com certeza, pessoal, se ele não usou a primeira equivalência, ele vai usar a segunda. O que diz a segunda equivalência? Olha lá. O que diz a segunda equivalência? Negar a primeira ou repete o quê? A segunda. Então, eu vou trabalhar na própria estrutura. Vou tirar o C, então. E vou fazer o quê? Vou negar a primeira ou manter. Repetir a segunda. Geraldo não foi à academia. Ou, Jovelina foi o quê? Ao cinema. Nega a primeira ou repete a segunda. Geraldo não foi à academia. Ou, Jovelina foi ao cinema. Com certeza, tem isso nas opções. Então, a resposta, pessoal, só pode ser o quê? Letra E. Então, pessoal, resolvi uma questãozinha aí de equivalência. Espero ter ajudado. Com certeza, você anotou aí a dica. E fica ligado, pessoal. Por quê? Matemática para passar. Com certeza, a gente vai trazer outras dicas para você. Valeu, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.